Jesus é um, fiquês veloz Se lhe servir, vai nas filhas E o seu sujeiro, e o seu fosfé De novo é pra ver, de novo é Jesus é um, e de novo é Se o seu velho, tá bem 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 Jesus é um, e de novo é Se o seu velho, tá bem bem Jesus é um, fiquês veloz Se lhe servir, vai nas filhas E o seu sujeiro, e o seu fosfé De novo é pra ver, de novo é Jesus é um, e de novo é Se o seu velho, tá bem bem Jesus é um, e de novo é Se o seu fosfé O seu velho, tá bem bem E o seu velho, tá bem bem Deus é um, fiquês veloz Se o seu velho, tá bem bem O seu velho, tá bem bem Jesus é um louco que me lembre Jesus é um sol para a nossa fé Eu não vou dar na igreja, Ita é forte Pois é, eu te deixe simão é confiável É a pura jovem, na vez de píri Pois é, e eu te deixe de ir, não vou dar na igreja Jesus é o que nele fez, Deus morreu naquele fé Jesus é o que nele fez, Deus morreu naquele fé Deus morreu naquele fé, Deus morreu naquele fé Jesus é o que nele fez, Deus morreu naquele fé Jesus é o que nele fez, Deus morreu naquele fé Jesus é o que nele fez, Deus morreu naquele fé Jesus é o que nele fez, Deus morreu naquele fé Receio Silva, bendita e escolta Receio Silva, bendita e escolta Se precisamos E os inimigos Com então Com sino Com sino Com sino Que você vai A sua vida Papá É o doido Amém Se precisamos Com sino E o doido Se precisamos Com sino Jesus, Jesus, meu Deus Seus sonhos pra vencer Jesus, Jesus, meu Deus Me janta. Deus te abençoe Jesus, Jesus, Jesus O meu Deus Senhor, meu Deus Seus sonhos pra vencer Jesus Jesus Papa Jesus Papa Aleluia Jesus Jesus Em Deus E Deus Amém Jesus Meu Deus Amém Jesus Amém Deus Aprende o lheu Jesus teve meu Aprende o meu Irei que me lheu Aprende o meu Aprende o meu Jesus teve meu Irei que me brilhar Aprende o meu Aprende o meu Irei que me lheu Que eu vou caber美元 Sou feliz Oh Papa Sou feliz Pai Oh chi O Jesus Ai Oh chi Pai Pai Sou feliz Há pu __ Amém, amém. 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 Ainda aprende. E a gente que aprende com alguém e a todos。 Amém. 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 Drop it, drop it. Do the cardinal of the Father. Oh, Lord of the Father. Oh, Lord of the Father. Sois my Lord, my Father. Don't let us be. Amen. 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 Amém. 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 Amém, chélie, amém, amém, amém! A CIDADE NO BRASIL Amém. Amém, amém.